O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Nós estamos na Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia está realizando cirurgias oncológicas exatamente com o objetivo de reduzir ou terminar com a fila desse tipo de procedimento médico. A Santa Casa, que é referência em vários tipos de cirurgia, promete reduzir, acabar de vez com esse tipo de fila. Ao nosso lado está a Patrícia Neves. Ela é diretora-geral aqui da Santa Casa de Misericórdia. As pessoas estavam esperando há muito tempo. Qual é o nosso objetivo? Zerarmos a fila dos pacientes da Santa Casa. Então, hoje nós finalizamos todas as cirurgias dos pacientes que foram atendidos pelo Hospital Estadual Santa Casa. Que modalidade cirurgias oncológicas estão sendo realizadas? As cirurgias oncológicas são bem diversas. Mas hoje, principalmente as cirurgias de mama, de quadrante, retirada de segmentos, refazer algumas mamas, correção de algumas que tiveram complicação no ato cirúrgico, de própria rejeição do organismo. Então, hoje nós tivemos uma amplitude das cirurgias mais femininas, inclusive. Então, nós focamos na mama e nós temos dois casos diferentes que são papilomas na região da faringe. Então, hoje foi trabalhado, principalmente as mulheres. E construção de mama, muitos casos? Muitos casos. Agora, como é que as pessoas podem solicitar esse tipo de cirurgia aqui na Santa Casa? Nós temos um ambulatório, né, aqui de atendimento. Nós temos a carreta que faz esse atendimento todo feminino. Elas passam por uma avaliação e por todos os exames, pela mamografia, pela ultrassom de mama, fazem todo o diagnóstico também com o Papa Nicolau, os exames ginecológicos. E aí, se detectado, esse paciente vai passar por todas as baterias aqui dentro e aí o médico vai fazer a seleção, quem realmente vai para a cirurgia ou quem não. São pacientes de fora ou daqui da capital? Nós temos pacientes de fora. Muitos pacientes são de fora e alguns não vão para a cirurgia. Alguns vão para um outro tratamento, que é a quimioterapia e a radioterapia. Então, isso é uma decisão médica. Mas aqui a gente faz todo um aparato de exames para que isso seja conduzido da melhor forma possível. Estavam esperando há muito tempo? Não, os pacientes do Hospital Estadual Santa Casa não estão. Eles estão numa fila regular, né, com o programa do Estado Mais Cirurgias. Nós temos conseguido alavancar isso de uma forma muito mais rápida. Quais as outras especialidades oncológicas que são feitas, cirurgias aqui? Olha, aqui é um hospital de uma amplitude muito grande de especialidades. Então, nós estamos fazendo mutirões em cirurgia geral, cirurgia geral infantil, urologia. Enfim, todas as especialidades do gama cirúrgica que esse hospital possui, nós estamos fazendo. Além da fila, nós estamos fazendo um mutirão todo final de semana para que a gente promova esse andamento mais rápido da fila. Basta o paciente estar regulado. Tem muitos pacientes com endereços desatualizados, dificulta o atendimento dessa forma? Nós precisamos que, quando esse paciente for para essa consulta, ele sempre esteja atualizado com o seu endereço, o seu telefone, para que facilite a busca desse paciente. Hoje, é um dos nossos maiores entraves. Por quê? Nós precisamos localizar esse paciente. Muitos mudaram, muitos mudaram de telefone. Então, hoje, esse paciente precisa buscar as unidades básicas de saúde e fazer essa atualização.